Esta semana eu vou ler para vocês Grandão o Dragão Grandão o Dragão Grandão era um dragão muito grande mesmo Ele era também distraído e muito desajeitado Quando andava pela floresta estragava tudo a sua volta As árvores, plantas e também assustava os animais Os bichos da floresta tinham muito medo de Grandão Por isso ele vivia solitário numa caverna muito distante Certo dia Grandão estava dormindo Quando ouviu um canto muito suave Abriu os olhos e ficou ouvindo Estasiado Tão linda música Grandão ficou tão maravilhado com a música Que saiu da caverna para ouvir melhor Então ele viu um majestoso pássaro Preso numa gaiola dourada Grandão aproximou-se e perguntou Quem teve a coragem de aprisionar uma criatura linda Delicada e que tem um canto tão suave O pássaro respondeu Foi o bicho homem que me prendeu nesta gaiola dourada Eu vivia livre pela floresta Sentindo a brisa suave E o perfume das flores E agora estou aqui Nesta prisão Não fique triste Vou libertar você agora mesmo Disse o dragão E mais do que depressa Grandão abriu a gaiola E soltou o belo pássaro O pássaro voou E depois disse agradecido Como nos enganamos ao seu respeito Amigo Grandão Você é distraído Mas você tem um bom coração Os bichos Vendo a boa ação de Grandão Resolveram colocá-lo como o guardião da floresta Grandão agora não é mais distraído Ele anda com todo cuidado Para não estragar a floresta E o melhor é que Grandão Afugenta todos os que querem destruí-la Principalmente o bicho homem Que vive cortando as árvores E provocando queimadas Que destroem a natureza